Olá, meu nome é Deli Gomes, hoje eu sou estudante de sistema de formação, sou programadora, mas minha primeira graduação é em jornalismo, e hoje eu vou falar sobre raspagem de dados. Não sei exatamente. Então, deixa eu voltar um... Então, eu sou formada em jornalismo, eu sou formada em jornalismo, hoje eu estou trabalhando com tecnologia, eu sou membro do Hacker Club, que é o Hackerspace que tem aqui em Salvador, e esse ano, junto com alguns amigos jornalistas, eu criei o Coletivo Interface, cujo objetivo é mesclar um pouquinho da tecnologia com o jornalismo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, tem esse link para o meu GitHub, está um pouco vazio, porque eu não arrumei ele, mas enfim, se você ver o meu GitHub de fato, tem outras coisas lá. Então, por que que eu vou falar de raspagem de dados? E o que é raspagem de dados, na verdade, né? Antes disso, eu queria saber se quem está aqui hoje tem experiência ou com raspagem de dados, ou com desenvolvimento web, de alguma forma. melhor, quem conhece, quem já trabalha com raspagem de dados, ou já fez alguma coisa, conhece? uma pessoa, duas, quem trabalha com desenvolvimento web, isso é mais fácil, massa. Então, a grosso modo, raspagem de dados nada mais é do que você colher informações de websites, tá? É você extrair essas informações de maneira automatizada. E por que que isso me interessa, né? Em 2013... Em 2013, eu tinha acabado de me formar em jornalismo, em junho de 2013, né? Eu não tinha background nenhum em programação, nunca tinha escrito... Mentira, eu tinha visto algumas coisas de HTML uma vez na vida, porque eu fazia newsletter, enfim. Aí tinha que customizar algumas coisas, mas programar, de fato, eu nunca tinha feito nada. E dentro de jornalismo tem uma área em voga, que está crescendo, que é chamada de jornalismo de dados, que envolve apurar informações em base de dados. Apuração é algo comum em jornalismo, mas apuração em base de dados envolve você investigar mesmo planilhas com números e... É algo que está meio que crescendo por agora, né? E naquela época, eu comecei a estudar o assunto e eu me interessei pelo site da Assembleia Legislativa da Bahia. Por quê? Esse, na verdade, é o site atual. Na época, ele era meio diferente, mas ele ainda tem as mesmas informações, que é o quê? É a cota, na verdade, quantos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia dizem que gastaram com atividade parlamentar. O que é atividade parlamentar, né? O que é que ele pode gastar com atividade parlamentar? Tem alguns tipos de gastos que ele tem direito a ser ressacido, porque faz parte do que constitui o dever dele como deputado lá. Então, hospedagem, se ele está na função dele como deputado, né? Não sei se ele está fazendo campanha, por exemplo. Mas, enfim, hospedagem, locomoção, divulgação parlamentar, são algumas das coisas que ele tem direito a pedir ressarcimento, se ele gastou com aquilo. E no site da ALBA, né? Assembleia Legislativa da Bahia, essas informações eram colocadas. E eu pensei, poxa, está aí uma informação bem legal de você prestar atenção e investigar como é que essa grana está sendo gasta, se tem algum padrão. Vamos jogar isso numa planilha e tentar investigar isso. Como eu disse, na época eu não sabia programar nada. Então, assim, o que eu pensei, né? Não sei programar. Quer dizer, nem sabia. A ideia de não programar nem ventilou na minha cabeça. Eu vou copiar esses dados, óbvio. Pego, copio, crio uma planilhazinha e vou copiando e, eventualmente, vou ter essa base de dados e vou investigar. O grande problema é que, estou meio bagunçado aqui, essas são as seis categorias que tinha na época, né? Tudo que eles podem incluir lá, ó, gastei com isso, isso, isso e isso. Então, assim, para cada consulta que eu fazia, para deputado fulaninho da Silva, no mês de julho de 2009, por exemplo, vinha informando quanto ele gastou com cada uma dessas atividades ou não vinha, o que dizia que ele não gastou, ou seja, era zero. Eu ainda tinha que colocar na planilha zero para aquilo ali. Aí vinha também o total gasto, quer dizer, que é a soma disso tudo. Vinha o total reembolsado, porque, às vezes, ele podia dar a grana, ele podia solicitar o reembolso e alguém lá na assembleia dizer, velho, não, você não tem direito, você tem direito só até essa parte. Então, havia essa diferença entre total reembolsado e total apresentado. E isso para cada mês, para cada deputado, cada ano, né? Aí, o que acontece? Eram, em média, 70 deputados, na época que estavam, eram 70 deputados, tinham o nome de 70 deputados no site. Não quer dizer que eram 70 deputados cumprindo legislatura naquele momento, cumprindo mandato, quer dizer que eles tinham esses nomes no site. Então, assim, acontece muito disso, o deputado é eleito, mas ele sai para assumir um cargo, aí vem outro, que é o suplente, assume. Então, assim, querendo ou não, mesmo que ele não estivesse naquele momento, ele tinha que entrar na planilha, fosse como zero ou como nu, né? Enfim, mas ele tinha que entrar lá. Então, eram 70 deputados, 6 categorias de gastos, mas total reembolsado e apresentado, durante 12 meses e 8 anos disponíveis. E eu tinha que copiar cada uma dessas coisas. No total, ia dar mais ou menos 50 mil vezes que eu ia copiar e colar em uma planilha. E, de início, eu ainda pensei, vou fazer isso, vai dar certo. E eu comecei a fazer. Inclusive, eu chamei uma amiga, minha jornalista, vamos fazer, vamos. E a gente fez, até que viu que não ia dar certo mesmo. Que, primeiro, a gente estava copiando algumas... A gente viu que a gente cometia alguns erros, às vezes você copiava dados errados, e, assim, mexer com o político não é uma coisa muito fácil, então a gente estava com esse receio, né? E a gente viu, velho, não vai dar para ficar copiando na mão isso daí. E isso foi em, mais ou menos, junho de 2013. Eu teria parado com essa questão de monitorar a alba e teria sido o fim da história se não fosse por ter aprendido a programar. Que foi o que aconteceu. Eu meio que procurei uma solução, enviar, nossa, se eu precisar dar essa ferramenta, se eu programar, eu consigo fazer isso. Então, vou começar a aprender. Ótimo. Eu vou voltar para a alba, mas agora a gente vai dar um pulinho de como começar, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, como eu disse para vocês, eu não tinha background de programação na época. Na verdade, eu comecei a programar meio que por causa da alba. E eu tinha uns cursos livres, tem muitos cursos livres aí, vocês devem saber. E eu tinha começado a estudar através de um site chamado Coursera, não sei se vocês conhecem. Que é um site, ele é gratuito, mas se você pagar, você tem direito a certificado, enfim. Aí tinha um curso lá de programação de Python, em várias linguagens. Como nessa época eu ainda estava, eu não sabia exatamente o que eu queria. Aí eu comecei a fazer um de Java. E eu falei, não, não é tão legal, hein? Aí tinha um de R, que é uma outra linguagem muito usada de análise de dados. Também não me dei muito bem. Aí eu comecei a mexer com Python, Python era muito legal para mim. Mas o fato é que se você procurar no Google raspar de dados, é provável que venha com Python. Mas se você já programa, sei lá, C, provavelmente também dá para você raspar dados com C. Ou Java, ou, sei lá, Assembly. Mas, assim, vai ser, eu acho que essas são as duas linguagens mais, elas são bem montadas para o que você quer. R, na verdade, é uma linguagem que ela foi pensada por estatísticos, gente que já mexia com análise de dados. Ela é derivada de uma outra linguagem chamada S, que é usada para análise de dados. E se você lida com, você tem que calcular muita coisa, você tem que plantar gráficos. É uma linguagem muito legal para isso. Eu aqui não me dei muito bem e nunca, enfim, fiz, mas estou querendo botar agora. Já Python é uma linguagem mais de uso geral. E, na verdade, eu utilizei para raspar dados, mas muita gente usa para, sei lá, diversas coisas. Então, no fim das contas, se você quer trabalhar com raspagem de dados, eu acho que se resume um pouco isso aí. Mas, enfim, não se prenda. E dentro de Python, que foi o caminho que eu escolhi, tem algumas bibliotecas e frameworks que lidam com isso, né? O primeiro dali é o Scrapi, que provavelmente é o mais robusto, que tem o mais... Ele é o mais completo mesmo. Com ele, você consegue automatizar algumas coisas. Por exemplo, se eu quisesse hoje escrever lá, o que eles chamam de aranhas, né? Spiders. Você escreve lá o seu aranhazinha, põe um serviço na nuvem lá para, a cada 15 dias, acessar o site da Alba, copiar os dados e jogar no bot de dados se dá para fazer, entre outras coisas. Mas, para ser sincera, isso tudo que eu li sobre Scrapi, eu nunca usei. Porque, enfim, toda vez que eu falo disso, alguém fala, velho, você deve usar Scrapi, mas eu ainda não usei. Tô querendo usar para um projeto para frente. Os que eu usei foram, na verdade, aquele do meio é o Beautiful Soup. É uma imagem... Beautiful Soup, ele foi criado por uma galera que queria raspar páginas HTML e deram esse nome por causa de um poema do Lewis Carroll, né? Que é o criador da Alice no País das Maravilhas. Enfim. O Request, que é usado para fazer requisições HTTP, né? E o Selenium, que é utilizado para você automatizar o navegador. Como assim automatizar? O Selenium, na verdade, não foi feito para raras, para dados. O que acontece é que, às vezes, você tem uma aplicação e você precisa testar o comportamento dela, principalmente na parte web, você escreve um códigozinho para fingir que tem alguém lá usando o computador. Você não vai botar alguém para ficar testando, tritando, arrastando. Você usa o Selenium para isso. E como muito do que... Na época, eu até usei o Selenium para o que eu queria dar aula, mas assim, muito da raspagem envolve você realmente interagir com o browser. Às vezes, uma página, ela não traz a informação, a menos que você faça algumas ações. Sei lá, você... Sei lá. Você ter que entrar, se logar numa página. Aí, esse formulário de login, ele é feito com um framework de JavaScript, tipo Angular ou React, você precisa fazer como se alguém realmente estivesse acessando aquilo, aí carregando, aí renderizando JavaScript, para daí você escrever o que você quiser. E o Selenium é muito bom para isso. O que eu usei de fato, que eu realmente mexi, foram os três de lá. O Beautiful Super Request e o Selenium. Então, com isso em mente, o que você precisa saber para raspar dados? Começar... Assim, a minha filosofia é... Mesmo que você não saiba ainda como fazer algo, vale a pena pegar um projetinho fácil e meter a mão na massa. Mas assim, o que a gente pode... O que a gente precisa saber? Se você tiver um conhecimento básico de HTML e CSS, isso vai te ajudar bastante. Por quê? Como vocês levantaram a mão, pouca gente conhece desenvolvimento web. Vocês sabem como páginas... As páginas aparecem. Essa parte fica um pouco misteriosa, né? Mas enfim... Quando a gente vê uma página HTML, né? Uma página na internet, todas essas informações que estão aí, elas estão dentro de tags. Que a gente vai chamar aqui de caixinhas, né? É como se alguém pegasse cada uma dessas informações, colocasse numa caixinha, dentro desse documento, que é o documento HTML. E dentro dessas caixinhas, você pode colocar... Você pode atribuir nomes para essas caixas, pode dar atributos. Pode dar nomes, atributos para essas caixas. Então, assim, visualmente, quando você olha para uma página HTML, Você vê no navegador, ela está linda assim, né? Está linda. Tem muita gente que acha que é arrastar e soltar. E, na verdade, tem uma coisa... O código... Aí são as caixinhas, né? Sei lá. Na verdade... Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas aquela transparência, a prestação de contas, ele está envolto nessas tags, que são essas caixinhas aqui. Então, o que permite, por exemplo, que transparência seja azul claro e a prestação de contas seja azul escuro, é porque eu botei cada um deles dentro de uma caixinha e nessa caixinha eu dei nomes diferentes e aí eu disse, ó, essa daqui vai ter tal aparência, essa daqui vai ter tal aparência, certo? Então, assim, olhando para o lado de cá, você vê ele pronto e tal, mas por dentro... Por dentro é isso daqui. E o legal dessas ferramentas é que elas vão ler, das ferramentas que a gente usa para arrastar dados, é que elas vão ler isso daqui e aí a partir de algumas regras que você vai utilizar, você vai poder extrair as informações que você tem dentro das caixinhas. É porque realmente não ajuda muito, mas, por exemplo, isso aqui era um dado lá de um deputado qualquer, entendeu? Que para a gente, a gente leria a olho nu, beleza? Mas dentro do dado, o dado ele está dentro dessas caixinhas aqui. Então, e para pegar, extrair essas coisas, eu precisaria saber onde ele está, né? Por que é importante saber isso? Muitas das ferramentas que... Muitas das ferramentas que... Muitas das ferramentas que... Para as páginas de dados, elas utilizam as mesmas regras das que a gente utiliza para estilizar as páginas, assim. CSS, enfim, seletores, tags. Então, se você conhece um pouco de desenvolvimento web, assim, pelo menos o básico, você vai sair bem melhor nessa trafa de raspar dados. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, né? Aquilo que eu falei das caixinhas. Por exemplo, se você estivesse vendo a página HTML, você não veria aquele abrir e fechar P, nem o outro ali do lado. Você só veria aquele texto. Texto de um parágrafo na página. Assim como H1, P... Isso é estranho, gente. Alô? Oi? Ok. Ok. Então, tá. Quando você acessa o navegador, você só enxerga aquilo dali. Texto em um parágrafo. Ou texto em um header. Texto em outro parágrafo. Você não está enxergando essas tags, que a gente chamou aqui de caixinhas. O que o BivrefulSub faz, ou Selenium, ou o que você utilizar, é você dizer para ele o que você quer encontrar, de acordo com essas tags. Às vezes, até de acordo com o texto, a depender de como você cria lá, lógico. E ele busca para você. Então, eu vou ter o exemplo dos dois aqui, do BivrefulSub e do Selenium. Então, tá lá. Isso. E, nesse caso aqui, ele está achando pela tag mesmo. Nos dois casos, o que ele está fazendo é, eu quero achar todas as tags que são P, que no caso do HTML é parágrafo. Todos os parágrafos tragam para mim. E aí, ele vai trazer uma lista com todos esses parágrafos. A mesma coisa para o Selenium. O Selenium, ele é ainda mais verboso. Você vê que a função dele é gigante. Ele aqui, ele bota find all e bota o P. Beleza. O Selenium, ele é find elements by tag name P, né? P. Que, para mim, até melhor. Para mim, que estava começando, era bem explícito o que ele estava fazendo. Então, essa é uma maneira de você encontrar, por exemplo, textos dentro do... O que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim aquilo dali, texto em um parágrafo e o de terceiro, né? Texto em outro parágrafo. O H1, que é outra tag, ele vai desconsiderar. Aqui é um outro exemplo que eu coloquei. Se você tiver uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Você tem esse outro tipo de elemento, a div, e dentro dela, outros textos. E ainda tem uma coisa que elementos, eles podem ter outros elementos dentro deles, né? Então, seriam caixas dentro de caixas. E daí, para você achar, fica um pouquinho mais complicado. Muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo a página, muitas vezes não, geralmente, 99% das vezes, você vai utilizar classes, que são esses nomes que você dá às caixas, para você atribuir, enfim, características, para você selecioná-las, de fato. Então, por exemplo, aquele primeiro elemento lá fora, eu dei uma classe, eu dei um nome, que foi externo. O do meio, eu chamei de interno, e o que está mais para dentro, eu chamei de mais interno. E cada um deles tem um texto. Se eu quiser trazer apenas, eu poderia selecionar todas as divs, né? Todos esses elementos, e ele traria todas, mas dessa vez, eu quero trazer apenas, aquele do meio ali, o interno. E a mesma coisa, tanto para o Beautiful Soup, quanto para o Serenium. Uma outra coisa, que você pode fazer também, é utilizando as regras, que você usa no CSS, assim, a gente já estava, aquilo já são regras no CSS, mas de forma mais, atribui em classes, né? O CSS, ele tem essas coisas, de você poder, tratar da relação dos elementos, então, por exemplo, nesse caso daqui, eu criei duas divs, quer dizer, uma div e um parágrafo, e em cada um desses elementos, eu coloquei links, o link, o elemento do link, é o A, né? Então, tem um A dentro de uma div, e um A dentro de um B. E eu quero trazer apenas, o link que está dentro do parágrafo, tipo, o link dentro de parágrafo, né? O que está ali, escrito. E não o link que está dentro da div. Eu posso fazer isso também, colocando uma regra, para trazer apenas, o A que está dentro do P, né? E a mesma coisa, por Serenium. No fim das contas, se trata de você entender um pouco, como funciona o CSS. o CSS é essa regra para, enfim, estilizar coisas, e que serve para você, trabalhar com raspagem de dados, Selenium, e Beautiful Soup. E, de fato, é isso. Dá para trabalhar com raspagem de dados. Se você começar agora, na mão, vai, vale a pena, mas, assim, você entender um pouquinho, como funcionam as páginas, até porque, tem isso que eu falei, O Beautiful Soup, ele não vai funcionar para algumas, algum tipo de páginas, e eu tive esse problema uma vez, eu precisei escrever um script, para pegar umas coisas do site, do Globo, que ele tinha, primeiro ele carregava, mas, daí, ele trazia uma outra coisa, já havia script, daí, ele carregava a página, só daí, eu podia, raspar as informações, mas, o Beautiful Soup, só trazia da primeira requisição, então, não funcionava. Então, eu entendi um pouquinho, como funciona essa coisa, de render-se a página, todas as coisas, vale a pena. assim, eu fiquei meio, em dúvida, de como, trazer essa, palestra, porque, como eu disse, às vezes, a pessoa não sabe, muito bem, como, como isso não serve, né, tá, beleza, vou fazer para que, vou fazer isso, na vida, então, eu queria mostrar aqui, alguns projetos legais, na verdade, são dois projetos legais, um é muito legal, e o outro é mesmo, na verdade, então, vocês já devem ter ouvido falar, do Serenata de Amor, talvez, vocês já ouviram falar, do Serenata de Amor, talvez, apresentem aqui, eles, apresentaram já, ano passado, que é uma galera que está, pegando informações, dos deputados, da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, é o governo federal, então, o pessoal que está lá em Brasília, né, que também tem direito à cota parlamentar, e que a cota parlamentar tem usos definidos, então, por exemplo, o deputado não pode usar a cota parlamentar para pagar o jantar dele, da esposa, dos três filhos, enfim, outras pessoas, no restaurante, porque ele tem que usar aquilo ali, para, ele pode se alimentar, porque ele não pode, mas, assim, ele não pode esbanjar aquela grana, mas nem sempre dá para a gente perceber claramente que aquilo foi um mau uso, então, o que eles fazem? Eles pegam as informações desses gastos, das pessoas, eles têm ainda um outro degrau que envolve inteligência mesmo de dados, de analisar, tudo dali, usar machine learning para perceber quando, de forma automatizada, né, quando aquilo ali está sendo mal utilizado e quando não está, e quando está sendo mal utilizado, eles têm um bot no Twitter, que é a Rose, que eles disparam lá, olha, é, deputado fulaninho, tem um gato, um gasto meio estranho aqui, me ajude a fiscalizar, o que é fiscalizar? Primeiro, entrar em contato com o deputado, pedir para esclarecer o que ele está fazendo com aquela grana, porque, porque ele disparou aquilo, e também tem outros canais na Câmara dos Deputados, você pode entrar em contato com a auditoria, com a auditoria? É, com a auditoria da Câmara dos Deputados e cobrar que aquilo ali seja esclarecido. Esse é o site Serenato, se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena, é um projeto desse open source, então está no GitHub, eles precisam, é, eles são com o projeto de fiscalizar gastos nas maiores cidades do Brasil, então vale muito a pena. O outro projeto, é isso que eu estou tocando com meus colegas, que é esse coletivo de, meu coletivo são, na verdade, quatro jornalistas e eu, eu já não me considero tanto jornalista nessa altura, mas, enfim, e o que a gente está fazendo? A gente está começando também a monitorar os... os nossos cenários local, de políticos, então, se vocês quiserem, tem o nosso GitHub, a gente está começando a escrever scripts, até agora só tem um da Secretaria de Educação, que é um dado que eles têm de como está a nota das escolas públicas da rede estadual, tem várias informações sobre Gana, que eles receberam, quanto foi empregado, com aquilo dali, você também consegue pegar a nota geral das escolas, então, tem muitos dados legais espalhados por aí e a gente está tentando juntar isso e trazer para as pessoas utilizarem. Esse é o nosso site e nisso surgiu a oportunidade de eu finalmente resumir aquele projeto que tinha começado em 2013 de raspar os dados dos adaptados. Eu finalmente escrevi o script, mas os dados pelos dados não dizem nada, na real. Então, o que a gente fez? A gente criou, jogou isso no banco de dados e a gente está criando um app para, assim, não chega a ser um treinato, mas para que as pessoas elas também possam visualizar padrões, comportamento desses deputados para que eles possam, para que a gente possa estar monitorando eles. Ele não está no GitHub ainda, eu estava fazendo no GitLab e utilizando Python também, no back-end com o John, mas agora a gente vai passar para o GitHub e se alguém quiser ajudar a desenvolver, vai ser muito bom porque, é isso, são quatro jornalistas e eu. E, tipo, é uma dinâmica bem complicada, né? de estar desenvolvendo sozinho é um projeto que precisa de ser grande. E eu acho que é isso. Eu só queria falar também que eu acabei não botando esse slide, eu sou, não sei se vocês conhecem o HowHackerClub, que é aquele hackersmith lá em vermelho e tal. Vale muito a pena acompanhar lá também porque, primeiro que, muito que está aprendendo a programar começou por lá, muita gente ajudando e tal, e porque tem uma galera que está fazendo projetos de raspagem de dados por lá também e de manipulamento de outras coisas. Então, se alguém quer aprender, quer chegar junto, vale a pena procurar o HowHackerClub também. Se você jogar HowHackerClub no Google, você vai achar todas as informações, então, sem problemas. Por fim, esse é o meu contato. Se vocês quiserem mandar qualquer dúvida, se quiserem contribuir com o projeto lá de raspagem de dados, vale muito a pena, por favor. E é isso. E eu quero os slides também que estão disponíveis aqui, se vocês quiserem pegar algum link, qualquer coisa. E eu agradeço. Vamos abrir para perguntas. Vamos abrir para perguntas agora. O que é que é a pergunta? A gente tirou aqui? Perguntas? Boa tarde. Boa. Eu queria saber se o seu trabalho restringe só a Bahia? Aqui, ó. A gente foca na Bahia primeiro porque, como eu disse, é pouca mão, nenhum de nós trabalhar com interface, na verdade, não é o nosso trabalho, de fato. Todo mundo trabalha com outra coisa, na verdade. É sempre, sabe, todo mundo chega cansado de casa e aí vai fazer as coisas no interface. então, assim, a gente achou bem. Primeiro porque vale muito a pena focar na Bahia, onde a gente está e tem muita coisa para se fazer aqui e porque a gente não tem braço mesmo e também porque tem gente fazendo coisas. Nível nacional, acho que vale a pena muito, por exemplo, chegar no site do Serenato, se alguém quer algo em relação ao governo federal, alguma coisa, chegar lá e contribuir com eles porque eles já estão fazendo e estão fazendo muito bem também. Eu acho que é o de contatos, o link para o negócio. Eu acho que é o terceiro, o antepenúltimo. É no final, já. Na questão do Selenium, você tinha utilizado e comentou o Soap, ele não cobrir a parte de algumas páginas. Eu estava utilizando o Selenium e também tive esse problema. E na questão do Selenium, quando você comentou, teve o probleminha do desentendimento que tiveram com a parte do IDE. Você estava comentando ele na parte do IDE ou da parte do WebDriver? Eu nunca usei o IDE. Eu importo ele em uma biblioteca, um framework de biblioteca. Aí, eu utilizo, eu tive uma época que eu estava usando o Fondo.js, mas aí eu comecei a usar o Chrome WebDriver. Entendeu? É, exatamente. Ele que eu estava utilizando. A parte do IDE teve um problema porque ele surgiu junto com o Firefox e aí, depois de um tempo, o Firefox parou de dar o suporte para o IDE. Aí você tem que baixar uma versão muito antiga. dele para poder rodar, mas é focado a coisas realmente que eles utilizam de... De teste. Do navegador em si para teste deles. E a utilização do WebDriver é interessante que você pode utilizar também para ferramentas de automação. Sim. Seria o que eu achei interessante também. Na verdade, é para isso. Ele foi feito para isso, na verdade. A gente usa de ganhar... A parte do IDE é mais usada que a galera utiliza para testes. Botado na parte... Essa era a dúvida. Da questão do Selenium, ele se utiliza... Falou que o sopa ele não cobria, só que eu realmente fiquei na dúvida do Selenium que eu não consegui. Perdi alguns elementos. Eu vi ali que tinha também a parte do tag. Eu não tinha testado muito. O que dá para fazer também muitas vezes é o seguinte. Porque o problema do... O que eu acho fazer, né? O problema do BeFoCPAce. Aquela coisa... Sei lá. Você sabe a Angular, né? React. Você sabe que... Se você... Sei lá. Pegar uma página gigante do Angular lá. Toda linda, renderizada. Aí você for abrir o código-fonte contra o... Sei lá. Você vai ver que não está ali. Aquilo tudo não está disponível naquela parte. É aquilo ali que o BeFoCPAce vai pegar. Já o Selenium vai pegar. Então, sei lá. Eu pegaria com o Selenium e jogaria para o BeFoCPAce. E de lá... Ah, não tem problema utilizar os dois. Ou usar o Contra o Parça, entendeu? Então, sei lá. Vou utilizar o Selenium só para automatizar isso de conseguir chegar nas páginas porque o BeFoCPA não consegue e aí vai. Nessa questão de utilizar os dois, o Chrome e o WebDrives, no caso, ele vem como um executávelzinho UX que a gente pode jogar na pasta. Eu faço a mesma coisa com o Sope porque eu nunca cheguei a utilizar. Não, eu não sei o que. Você escreve com Python? Da vez que eu utilizei foi... Eu tinha pegado com Java no Eclipse e quando eu joguei e testei o Chrome e o WebDrives ele foi tranquilo. Só que eu não cheguei a utilizar o... É isso. Você está na biblioteca e daí você importa para o seu arquivo ele já está lá. Você pode importar os métodos e dá para utilizar. E daí você precisa dizer lá no arquivo que você... Você precisa adicionar o Chrome WebDriver ou o Firefox no PF do sistema e dizer que você está usando ele. Só isso. Nesse caso, tanto... Você falou que você importava o Selenium. Eu precisava ir importando ele eu utilizo também o Chrome WebDriver e quando eu utilizei eu só utilizei o Chrome WebDriver. Não importei... Eu estava... Eu utilizei o... No Python, sim. Você precisa importar o... Mas isso. O importar no Chrome WebDriver ou importar o Chrome na verdade é baixar esse PF baixar o executável botar no PF lá do sistema e tem uma maneira lá de explicitar que é esse que você está usando que é o Chrome WebDriver. quando eu estava imaginando assim de cortar eu também lembrei do Maven para as livrarias aí eu já imaginei. No Python eu acho tudo muito mais simples. É como eu disse eu comecei quando eu nem sabia nada. Depois que eu fui fazer o curso não era nada. Então, para mim sei lá. Obrigado. Eu acho que... o Chrome WebDriver agora também tem o Chrome Headless Headless, sim. E outra coisa legal também é que hoje em dia as respostas vêm em JSON então você não precisa mais ficar muita coisa por dentro. Ah, mas aí que dá. Não vem o... É ICVS? O que o pessoal do Senado de Amor faz? Tem um... Ah, o site dos deputados da Câmara dos Deputados tem um API que é essa... né? Crescent Programa e Interface esqueci o que o que significa mas basicamente é uma portinha que eles fizeram para que qualquer desenvolvedor utilize os dados da Câmara dos Deputados que tem que ser porque são dados públicos e nós somos cidadãos que temos direito. O Dalba não. Tipo, eles jogam lá o site inclusive já foi melhor tipo, era muito organizado eles lançaram esse novo site ano passado é muito bagunçado antes eu conseguia pegar um dado por mês por ano certinho indo e eles bagunçaram demais criaram as categorias que são super categorias então assim quando eles se esforçam para fazer algo que tenha uma API com o JSON é massa se não é da mão da conta É o que a gente vê eles querem dificultar ao máximo acessar os dados inclusive quando liberaram o salário dos juízes em vez de antes era em vez de botar em texto eles botaram em PDF para disputar a galera ou então o pior era a imagem que ele botava com o salário da galera para disputar a galera pegar o dado exatamente então assim muito da abertura de dados envolve a população pressionar para que eles tornem essas coisas disponíveis da maneira mais fácil possível e o mais fácil possível não é simplesmente jogar lá na página porque como eu disse às vezes está lá fulano gastou 50 mil com sei lá uma comoção você abre aquilo e diz você não me diz nada o seu águas quer dizer nem tem nota fiscal a gente não sabe como eles estão gastando aonde enfim valeu gente muito obrigada 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 Obrigada